Música Primeiro eu gostaria de agradecer a Viviane e a E-Commerce Brasil por essa oportunidade de falar para todos vocês um assunto que preocupa e vem preocupando e sendo alvo de críticas de todos os setores porque ele não afeta só o e-commerce, mas todos aqueles que vendem para consumidor final então por exemplo imagina um hospital, imagina uma construção civil que também é consumidor final quem vende para esse pessoal também foi impactado então essa mudança ela foi muito anunciada no e-commerce no começo e depois se estendeu para as demais áreas que começaram a sentir uma preocupação isso, estavam falando de frete, de custo, isso também impacta diretamente o custo de transporte porque ele também, o ICMS, apesar de ser para mercadorias, ele tem um Szinho lá que é de serviço de comunicação e serviço de transporte então você tem um impacto muito grande para todo o setor falando um pouco de mim, meu nome é Felipe, como está ali trabalho no escritório chamado Almeida Advogados, que tem sede em São Paulo mas tem escritórios no Rio e aqui em Belo Horizonte a gente representa a Camarine Net também sou coordenador do grupo de tributário e viemos acompanhando essa mudança e os impactos dessa mudança desde quando a emenda constitucional saiu, lá em abril do ano passado a gente quando viu a emenda também falou que nem a Vivi, pô que legal, parece que vão resolver um problema do protocolo 21 acho que todo mundo pensou a mesma coisa e aí o segundo passo de quem já conhece essa estrutura do físico brasileiro é falar tá bom, como será que o pessoal vai cumprir essas obrigações agora vamos ver o que o CONFAS vai fazer em vez de esperar o CONFAS fazer alguma coisa a gente se antecipou a gente foi até, fez um grupo com diversas empresas inclusive que estão aqui e com esse grupo a gente elaborou uma série de questões e comentários acerca dessa lei e como a gente acha como o setor acharia que isso deveria ser regulado com isso a gente criou uma série de perguntas criou um cenário ideal criou um cenário de transição deu uma série de oportunidades para o CONFAS entender como nós funcionamos e como a dinâmica seria boa se seguissem o que a gente estava falando a gente sabia que algumas coisas não iam ser viáveis mas outras que a gente colocou como período de transição conseguimos lá a reunião com o secretário executivo o Manuel dos Anjos do CONFAS e tivemos uma reunião com a COTEP que é o órgão dentro do CONFAS que faz a parte técnica e ouve os setores eles não ouvem muito os setores eles são mais ouvidos no grupo de trabalho mas a gente achou, bom, vamos ver o que eles vão dizer sobre essas alterações, sobre essas sugestões dentre essas sugestões a gente tinha a câmara de compensação para pagamento em uma única guia e a repartição para os estados direta tínhamos algumas outras sugestões como a fiscalização de caráter orientador e qual a nossa surpresa lá em setembro quando saiu o Convê 93 que nenhuma das nossas sugestões tinha sido aceita a gente falou, não eles não entenderam o impacto que isso vai gerar e voltamos ao CONFAS aí para falar com o secretário que representa o eixo norte e nordeste que acho que é o que estava mais preocupado com essa questão o Luiz Dutra e lá ele, por incrível que pareça surgiu com mais surpresas negativas do que querendo nos ouvir que era uma questão, talvez algum de vocês tenham ouvido que era uma base dupla de CMS e aí essa questão quando ganhou o corpo ali dos varejistas principalmente do e-commerce eles se assustaram e falaram mas meu Deus, como eu vou fazer um sistema que calcula uma base de cálculo para a origem uma base de cálculo para o destino e se eu tiver benefício fiscal ali que está diferenciado como é que eu vou fazer essa salada mista dentro de um sistema de tecnologia e para janeiro porque não bastava seja complexo tinha só três meses para fazer para falar um pouco sobre essa história o que aconteceu eu vou fazer uma apresentação rápida aqui como surgiu esse emenda acho que todo mundo já conhece que veio lá com a Constituição Federal aquela regrinha de que quem vende para consumidor final não contribuinte do CMS recolhia o tributo direto para a origem isso porque naquela época não tinha muita venda para consumidor final e aí veio alguns problemas alguns conflitos com venda por telefone mas isso venda de catálogo que eram coisas que não impactavam muito mas a gente teve o e-commerce o surgimento do e-commerce um novo segmento que veio com uma pujança imensa e deu um estopim porque quando você tinha o carinha na Bahia que ia até o Ponto Frio na Bahia e comprava a TV na Bahia Bahia ficava com o CMS daquela operação aí quando as casas Bahia começaram a vender para a Bahia ou o Ponto Frio por meio da internet aí o produto saia aqui do CD de São Paulo lá de São Paulo aqui de Minas do Paraná chegava na Bahia e a Bahia não ficava com nada desse tributo veio então uma revolta dos estados do norte e o eixo nordeste criaram um protocolo a revelia da Constituição que é esse protocolo 21 que muitos de vocês deviam ter pesadelos com esse negócio e aí contrata advogado entra com mandado de segurança vem eliminar o fiscal não quer saber de eliminar para o produto na barreira e manda o advogado ir até o Piauí falar com o fiscal toda aquela problemática a gente claro essa medida foi levada para o STF que definiu de maneira bem assertiva a inconstitucionalidade desse protocolo maravilha aí a gente falou resolveu resolveu mais ou menos porque os estados eles queriam exatamente essa confusão levar o protocolo 21 para o Senado levaram e criaram a emenda e aí como a gente já viu um pouco do protocolo 21 a gente imaginava o que viria por aí então para elucidar um pouquinho para quem está por fora a alíquota antes dessa emenda você tinha a alíquota interna você só olhava a legislação interna de onde está o seu CD ou o vendedor e pouco se importava para o destino com essa nova emenda a gente agora vai ter que olhar as legislações dos 27 estados o seu e os outros para a base de cálculo alíquota eventual benefícios acho que aqui é um quadrinho que eu peguei lá do Estadão que diz como era e como ficou e a divisão e quando você olha isso aqui você entende um pouquinho a logística que era aquela historinha que eu contei vem o consumidor no Pernambuco compra uma TV aí o CD de São Paulo envia para o consumidor lá em Pernambuco quando acontece isso antigamente a gente olhava só o estado de origem 18% essa TV como exemplo aqui era recolhido para São Paulo Pernambuco não ganhava nada isso gerou um inconformismo desse pessoal que criaram o protocolo 21 e depois veio a emenda e a regulamentação disso via convênio do CONFAS como ficou então a gente recolhe a alíquota interestadual de 7% no caso de venda de São Paulo para o Nordeste e depois pega a alíquota de dentro de Pernambuco subtrai da alíquota interestadual e chega na alíquota a ser recolhida para o estado de destino onde está o consumidor essa alíquota tem um apelidinho que a gente conhece que é o DIFAL que é o diferencial de alíquota eu falo isso porque depois em alguns slides o pessoal vai ver de FAO e às vezes não conhece a expressão uma das coisas que chamou muita atenção e aí a Vivi se posicionou com muita ênfase e todo mundo vem se posicionando com muita ênfase o AFIF é a questão do Simples Nacional pela cláusula nona você vê eu coloquei aqui porque advogado tem mania de fazer isso gosta de se basear então eu coloquei os artigos da Constituição que trazem um tratamento diferenciado para pequena e microempresa que exatamente as pequenas e microempresas fazendo um paralelo são as crianças na escola você não pode tirar a criança da escola esperando que ela vai crescer e ser forte se a Netshoes que cresceu numa garagem aqui no Brasil um ícone nacional um exemplo tivesse nascido nesse ambiente ela continuaria na garagem talvez a gente não comprasse dela hoje não teria nada da Netshoes então uma das vantagens em tese é que eles falaram o seguinte é que o Simples o convênio só se aplica em relação ao estado de destino então ele fala assim olha pessoal do Simples não precisa ficar preocupado você só vai precisar calcular o default e pagar o default não precisa se preocupar com a zona daqui aqui você já recolhe o DAS que é aquela guia do Simples eles falaram isso só que aí eles desdisseram isso e daí vem alguns estados e fala não isso vale pra tudo mas você fala mas eu já pago o ICMS dentro do DAS não não é outro ICMS é e-commerce vocês faturam muito vocês crescem mais de 25% ao ano nenhum setor cresce assim então vamos dar um jeito de diminuir isso acho que a Abemax fez um estudo bacana que é a projeção já na crise pro crescimento do e-commerce esse ano eles projetaram tirando essas regras e dando uma flexibilidade a essas regras a gente teria um crescimento de 16% Guilherme pode validar isso melhor do que eu tinha um crescimento de 16% com essa emenda essas regras a gente tem um crescimento de 6% ou seja é uma queda violenta no faturamento que a gente está falando em bilhões e esses bilhões também são milhões de empregos e não é só os estados que perdem a arrecadação quando você derruba o ganho das empresas mas também a União que deixa de arrecadar outros tributos IPI PIS COFINS que devem conhecer o próprio imposto de renda SSL e também tem uma coisa que acontece com os impostos que é o repasse então 50% dos impostos federais eles são repartidos entre estados e municípios e os impostos estaduais são 50% vão para os municípios então se a gente pega uma situação de crise que a gente está vivendo para o governo e a gente derruba a arrecadação dos estados municípios e governo federal a gente agrava isso a gente agrava e aprofunda o pé na lama que está o Brasil e não está se pensando por exemplo no impacto na inflação que isso vai gerar ou seja quando você cria uma regra dessa que no mínimo você vai precisar de um profissional ou pelo menos contratar uma consultoria para consultar dos seus três produtos as alíquotas deles nos 27 estados a base de cálculo deles nos 27 estados verificar se o seu produto não tem benefício fiscal e se tiver benefício fiscal se ele está ou não aprovado pelo CONFAS se ele tem ainda aquele bendito daquele negócio do fundo de amparo e combate à pobreza mais uma e aí é engraçado porque eu estava em um outro evento e tinha um pessoal de logística lá e eles falaram olha a gente tem aqui algumas guias para recolher uma que é a guia própria que você recolhe para o estado de origem uma que é a GNRE vamos dizer que vocês não têm inscrição estadual aí os estados falam assim pô para não complicar para não misturar as coisas vamos fazer o seguinte na GNRE você não recolhe o fundo de combate à pobreza você recolhe em uma terceira guia tá bom? tá bom ah mas então já que a gente está separando tudo vamos também tirar que é dispositivo de transição então a transição você recolhe em uma terceira guia então cada operaçãozinha você tem quatro guias aí a eu não me lembro a empresa de transportes mas ele falou assim olha vou ter que ter um caminhão para levar as guias acompanhando o caminhão de mercadorias porque tem muita guia tem muito como você vai operacionalizar isso? só de papel a gente está acabando com a Amazônia de tanto papel que o comércio vai gerar que é o e-commerce uma coisa tecnológica que evita o papel aí você traz mais papel para a operação é o Brasil a base de cálculo eu acho que era muito a questão a base de cálculo dupla isso aí a gente bateu forte lá no CONFAS muito forte falamos bem grosso com o pessoal da COTEP e eles derrubaram esse negócio da base de cálculo dupla e colocaram a base de cálculo única vocês vão perceber que ainda a base de cálculo dupla pode vir a existir em caso de benefício fiscal e ainda pode vir a existir uma base de cálculo tripla então preparem os sistemas quem trabalha com TI tem emprego garantido antes de inscrevam visita toma café com um cara chamado José Bicalho aqui eu deixei um exemplo da base de cálculo como ela é feita isso a partir de 2019 que é o seguinte uma coisa que a Vivi está falando o imposto opa voltei aqui o imposto sobre imposto é esse negócio aqui é o imposto por dentro o ICMS por dentro ele tem por mais absurdo que pareça uma previsão na lei complementar 87 que diz sobre o ICMS quando você pega isso aqui você tem que acho que todo mundo que trabalha com precificação aí a precifica e o pessoal que faz os preços para as lojas conhece essa sistemática de base de cálculo ou seja quanto eu quero no meu bolso eu quero mil no meu caixa e quanto eu tenho que vender para o consumidor para pagar o governo então desses mil aqui a gente tem que colocar com as continhas 204 reais a mais aí chega no seu bolso mil aí o cálculo é feito assim você aplica a alíquota de 17 sobre isso você tem um valor total aplica a alíquota interestadual sobre isso sobre essa base você tem o ICMS para a origem aí ele pode variar porque aqui a gente tem 4% alíquota de produtos importados 7% alíquota para vendas para o norte e nordeste espírito santo que é nordeste para a lei e centro-oeste e 12% nas vendas para o sul e sudeste achei que era o sino do meu tempo aqui já estava preocupado aí a gente chega mais ou menos quanto é para a origem quanto é para o destino somando esses dois você chega no total aqui legal você pode jogar para mim uma tela eu disponibilizo para vocês depois é um Excel que ele faz essa conta sozinha porque quando a gente tem esse cálculo eu joguei esse mesmo exemplo aqui aí com os defaults e aqui essa planilha está com fórmula então se você quiser disponibilizar para o pessoal fica à vontade não tem nem logo de escritório a gente pode colocar no portal e aqui você coloca o valor que quer no seu bolso ele vai calcular para você o quanto que é aí você só tem que ajustar as alíquotas aqui coloquei um disclaimer para você ver a alíquota do seu produto verificar o FEC se há ou não há e ele calcula para você já os percentuais aqui para cada ano o semestre total o FEC se tiver que tem que ser recolhido em uma guia separada o default aí o default esse default ele é dividido entre default de origem e default de destino até 2018 e o semestre é uma maluquice vocês estão olhando e falando que um cara está fazendo uma apresentação jogando uma planilha na tela e está fácil ainda quero ver fazer isso no TI pode voltar para a apresentação e eles brigaram isso deu para fazer isso uma mercadoria imagina isso aqui um milhão de mercadorias quantas NCMs você não tem é uma alíquota por produto eventualmente tem estado que cobra o FEC por produto então perfume tem cerveja tem roupa não tem então será que tem será que não tem como eu faço para calcular isso aí legal veio aqui também o fundo de combate a pobreza que é exatamente o que eu estou falando é o tal do FECP no convênio ele fala assim o FECP deve ser adicionado na formação da base de cálculo então para formar seu preço você tem que considerar aquela alíquota dentro do produto que chega nesse valor aqui estou dando um exemplo mas ele ele é ele entra na base de cálculo mas ele é devido integralmente para o destino então você tem que colocar ele no cálculo mas na hora de pegar o default você não pode dividir eles tem que calcular separado então é assim a gente tem uma mercadoria de mil uma alíquota no destino vamos dizer que 17 e tem um FECP de 2 então a gente tem uma alíquota total interna do estado destino de 19 essa alíquota interestadual simulando uma venda São Paulo Minas é de 12 ou seja subtraindo 17 que é a alíquota nominal de 12 a gente chega no default de 5 mas por que você não está usando 19 porque o 19 a gente não pode jogar no default se não se ficar 7 aqui a gente vai dividir o FECP entre o estado de origem e o estado de destino e isso está vedado na legislação então a gente faz a conta assim base de cálculo calcula lá o valor de 100 de mil representa 81 se mil representa 81 divido por 81% chega ao valor de 1234 que é o produto que vai ter que estar no meu site lá para vender para o pessoal na hora que o pessoal comprar então você recolhe a guia do FECP 2% sobre a operação recolhe a guia da origem 12 que é a alíquota interestadual por cento da operação e o default o default você paga 5% multiplica aí pega esse valor aqui e divide na transição de 60 a 40 80 a 20 e 40 a 60 está em um esqueminha fácil de ver para tentar explicar para a diretoria porque eles vão querer saber benefícios fiscais aqui muita gente tinha benefício fiscal foi o que gerou muita confusão muita guerra fiscal era ah Minas fala para você vem se instalar aqui que sua alíquota de ICMS vai ser de 2% a alíquota nominal 18 20 mas você só vai pagar 2% muito bom deu muito certo muitas empresas instalaram suas plantas Fabris e os seus CDs em diversos estados por conta dos benefícios mas agora esse certo não vai dar mais certo por quê porque o convênio ele disse e aí vem um outro convênio para falar dos benefícios disse o seguinte as alíquota os benefícios fiscais vale porque eles não queriam validar antes eles falaram assim se tem benefício fiscal azar o seu a gente não vai considerar benefício fiscal para esse cálculo aí depois da gente bater lá no mesmo dia eles falaram tá bom então vale o benefício fiscal mas só que o benefício fiscal só vale para quem deu o benefício então você tem uma base de cálculo dupla aí e às vezes você tem benefício na origem e no destino você tem duas bases de cálculos uma base da base de cálculo e aí você tem outras duas bases de cálculos a base para a origem e a base para o destino como funciona isso você vai pegar aquela base se tiver uma redução de 50% da base então no nosso exemplo de fundo aqui a base é de 1230 se a gente tiver 50% no destino na hora que a gente chegar para calcular o default a gente não vai calcular o default sobre 1234 a gente vai calcular o default digamos que a base seja uma redução de 50% a gente calcula sobre 600 e alguma coisinha é assim que vai fazer o cálculo para a origem você usa a base de cálculo normal para o destino a base de cálculo não normal a base de cálculo reduzida e aí para o default aqui para essa distribuição aí você pode usar a base de cálculo reduzida também é o que diz o convênio benefício fiscal é isso e vem uma questão que preocupa muita gente crédito de CMS eu tenho vendas e eu comprei essas mercadorias quando eu comprei eu coloquei um crédito lá na hora que eu vender eu vou compensar esse valor devido com crédito sistema da não comodidade já conhecido por todo mundo tá bom como funciona na emenda diz os estados que você só pode compensar o seu crédito com o seu débito daquele estado ou seja se eu tiver um crédito gigantesco aqui porque eu vendo produtos importados quem vende produtos importados tem muito esse problema entra com uma alíquota de 18 17 sai com uma alíquota de 4 ainda que eu agregue muito valor dificilmente eu vou ter CMS a pagar legal nesse caso ele fala assim tudo bem você pode usar seu crédito mas só com o estado de origem então o default você tem que pagar não importa se você tem crédito ou não você tem que pagar essa discussão é antiga e ela vinha com o seguinte rótulo o CMS do destino ele não é próprio o CMS do terceiro só que agora como a gente está falando em consumidor final não contribuinte do imposto como você fala que você usa essa justificativa do CMS próprio para não deixar o compensar em tese juridicamente você poderia compensar porque não é o CMS próprio aliás é tudo o CMS próprio a menos que você esteja chamando não contribuinte de contribuinte aí não se aplica a regra do convênio porque essa é só para não contribuinte então você entra aí num looping que a própria legislação resolveu dizer o seguinte não compensa senão eu te autuo e aí o pessoal fala tá bom então eu não vou compensar legal aí vem outros problemas devolução cancelamento e ressarcimento nos casos de substituição tributária isso também é um pesadelo para todo mundo que tem cancelamento em outros estados e não tem inscrição estadual como funciona bom vendi de São Paulo para Minas paguei o default devolveram o produto não tá bom devolveram arrependimento de sete dias devolveram chegaram chega o seu produto você fala bom vou cancelar o SMS aí ele fala pode cancelar você lança como creche lá na sua escrita o seu SMS que você deve para a origem normal normal sem problema mas o de Minas que você pagou para Minas aqui tem o default e esse default você vai falar bom então como que eu vou me acreditar se eu não tenho inscrição estadual aqui o que eu vou ter que fazer um pedido de restituição hoje eu tava me atualizando ali no fundo e eu peguei a seguinte notícia Minas Gerais autorização de crédito do SMS tem redução histórica ou seja eles não vão devolver o dinheiro todo mundo sabe que o processo de restituição já é demorado agora com essa notícia aqui já antes a gente já sabia que era difícil mas com essa notícia acho que vai ser muito mais difícil para não dizer impossível isso é quase que uma apropriação indébita do Estado do patrimônio de vocês e isso tá acontecendo e é uma notícia não é minha é do tributário.net que é um portal de tributário maravilha em termos né tem a questão do ressarcimento ah legal eu ia vender para um consumidor aqui eu já tenho tudo esse T carregado no meu produto eu não pago imposto para ninguém mas eu vou vender para um consumidor final uma operação interestadual como que eu faço? você vai tem que recolher o de fala ah mas e aquele que eu paguei a mais para a origem bom em São Paulo existe essa portaria Kátia que é é a mesma coisa dessa restituição ela existe mas ela não acontece é um procedimento que você entra de papel o procedimento e um procedimento que os contadores conhecem um sistema chamado E-Crediac e ele você pede e fica lá na secretaria o seu pedido de ressarcimento até porque ele tem que fazer um cálculo gigantesco de quanto de valor de margem de valor agregado existia nesse produto quantas operações foram consideradas para aquele produto e quantas não ocorreram então já fica muito complicado a previsão é que pelo menos para São Paulo é que eles querem colocar isso dentro da FD e facilitar esse ensarcimento falaram isso em novembro do ano passado até hoje só falaram aí tem outra outra questão que é devolução eu fiz na regra antiga mas a devolução correu agora vendi no Natal mas o pessoal está me devolvendo agora em janeiro o que eu faço? regra tributária básica aplica a lei do fato quando que aconteceu o fato? no ano passado que foi a venda então você usa a lei da venda para aplicar a regra da devolução essa é a lógica os próprios secretários informalmente falaram que é assim provavelmente vocês não vão ter dificuldade nesse tipo de operação e elas não vão ser tão grandes imagino comparado com o que vai vir depois o que depois é o seguinte a partir de um de janeiro as regras que você as notas que você emitir tiver em devolução você vai fazer aquele procedimento que eu falei no começo pedido de restituição no estado de destino restituição interna na própria contabilidade no estado da origem transição eu coloquei aqui a regra de 2015 porque estava na emenda mas ela não vale quem não recolheu em 2015 está certo quem recolheu dessa forma em 2015 provavelmente teve um produto para na barreira vale 2016 para frente então a gente tem para 2016 a repartição do DFAL apenas o DFAL de 60-40 40-60 no ano que vem 80% para o estado de destino em 2018 e em 2019 DFAL totalmente pago para o estado de destino talvez suma uma das guias notícia boa aí a gente tem aqui a questão da GNR inscrição estadual eles venderam uma vantagem maravilhosa da inscrição estadual falando meu vem para cá faz inscrição estadual que a gente facilita para você o pagamento do tributo olha só você fazer uma gia e apurar sua contabilidade no meu estado isso para começar já é não é facilidade você ter um contador para fazer a gia de Minas outro para fazer a gia do Piauí do Alagoas já é maluquice mas tem um processo a mais de maluquice o pedido de inscrição estadual esse é de outro mundo eles viraram e falaram num convênio aqui o 152 o seguinte olha a gente vai fazer de forma simplificada até junho até junho só pedindo apresenta a declaração a gente dá um número acho que muita gente teve muito problema ainda com essa regra e depois vem uns estados falando assim não essa regra do convênio aí não me aplica eu quero que para mim não valha então Rio de Janeiro Mato Grosso Alagoas Goiás e Rio Grande do Sul falaram assim aquela regra da inscrição simplificada comigo não eu quero todos os documentos eu quero aí quem pediu já declaração pedido de inscrição estadual já deve se ter parado com a seguinte exigência da Secretaria da Fazenda declaração de imposto de renda do sócio mas qual a lógica de eu entregar declaração do imposto de renda do sócio para eu conseguir apurar meu ICMS que não tem nada a ver com o sócio mas eles pedem então não se surpreendam com esse tipo de situação agora a gente tem outro problema aqui que é a GNRE se você não tem inscrição estadual que é a apuração mensal do tributo a gente tem a possibilidade de você recolher por operação então para pequenas empresas até às vezes é viável quando você tem poucas operações para alguns lugares mas vamos considerar que uma empresa como por exemplo a Dell que vai vender milhões de produtos para um consumidor final ela não vai conseguir recolher milhões de GNREs do dia para a noite para conseguir atender o prazo de entrega então isso isso é surreal para as empresas que tem grande volume o que aconteceu aí é um exemplo que é público da Magazine Luiza ela não conseguia no estado de Alagoas a inscrição estadual para vendas online para o CNPJ de São Paulo o que ela fez? ela fechou o canal de venda para Alagoas então dessa lição aqui eu coloquei aqui as legislações de todos os estados que já publicaram por incrível que pareça a gente ainda tem um estado que eu não tive notícia de publicação da legislação da emenda constitucional que é o estado de Roraima que se alguém de Roraima tiver e souber dessa questão é bom até para se informar todos esses que estão em vermelho aqui são os que não respeitaram o prazo de nonagesimal que a gente fala que são os 90 dias para entrar em vigor a regra ou seja esse pessoal aqui não poderia cobrar dia 1 de janeiro tecnicamente eles não poderiam e você vai pegar por exemplo um estado como Rio Grande do Sul que só poderia cobrar isso a partir de 30 de março então eles estão cobrando de vocês de maneira inconstitucional então para quem tem problemas isso aqui às vezes você pode levar para o seu advogado e falar como eu fujo disso aqui claro que você vai ter outros problemas que é a barreira quando você tiver esse tipo de problema mas como eu estava dizendo a GNRE ela aumenta muito o custo e as tendências quais são um tem uma DIN rolando que não teve notícia até agora da ministra Cármen Lúcia se manifestar quem propôs essa DIN a ação direta de inconstitucionalidade contra um convênio para derrubar o convênio foi uma associação de médicos de empresas que vendem produtos para hospitais foram eles que propuseram essa ação essa ação está parada lá provavelmente já não é mais nem interessante o andamento porque se ele já tem que criar a regra então ele tem que seguir a regra o que adianta essa morosidade do judiciário pois é benefícios fiscais não com validados no CONFAS vocês ganharam além das guias uma nova missão verificar se os benefícios fiscais do destino estão ou não de acordo com as regras do CONFAS eles foram ou não aprovados em sede de CONFAS isso por si só já é uma maluquice mas se não tiver no CONFAS o que São Paulo falou aquele nosso exemplo de Minas que o cara ele tinha um ele tinha um ICMS de 2% recolher total aí o pessoal fala bom tá bom já que Minas vai me cobrar só 2% alíquota interestadual para uma venda para São Paulo é de 12% eu vou vender para São Paulo vou recolher o de FAO calculando que a alíquota nominal interestadual é 12% a alíquota do destino é 18% vou recolher 6% para São Paulo a título de FAO e 2% para Minas porque é meu regime especial ok São Paulo falou assim não ok não o que vai acontecer é o seguinte se sua alíquota é de 2% e esse benefício não está convalidado no CONFAS a sua alíquota interestadual para meu cálculo é de 2% então o de FAO que você tem que me pagar não é de 6% é 18 menos 2% então você vai me pagar 16% isso não vai agradar muito o estado de Minas nem outros estados mas isso é uma tendência o que São Paulo fez outros estados estão replicando e dizendo a mesma coisa quem tem benefício fiscal e não é convalidado no CONFAS considera-se a alíquota efetiva como a nominal e aí você vai ter um problema de falta de recolhimento de imposto na barreira judicialização do tema para o Simples Nacional isso já é uma realidade o pessoal do Simples lá a gente a Camerinete e Comércio Brasil muitas empresas estão juntos do SEBRAE para a gente elaborar essa ação direta de inconstitucionalidade para excluir a cláusula nona por conta das inconstitucionalidades e aí a gente fala sempre os impactos para as empresas o que está acontecendo um aumento de custo você precisa pelo menos quem está no Simples teve um aumento de 70% da sua carga tributária isso é um estudo que a gente fez e algumas pessoas que disseram isso para a gente alguns empresários para as empresas grandes tiveram eu tenho informação de uma empresa específica que é cliente que gastou mais de um milhão só em serviço para fazer uma adequação nesse sistema um milhão de reais para fazer uma adequação nesse sistema você acha que esse custo vai para onde para o nosso bus quando a gente for comprar uma mercadoria e aí a gente tem também a obrigação de verificar as 27 legislações correndo o risco de ser parado na barreira e aí o que acontece quando a gente é parado na barreira o consumidor ele não quer saber como a Viane falou se a gente não entregar no prazo nós somos vilões o físico também olha assim ele olha o empresário e fala vocês são sonegadores qualquer coisa errada é porque vocês são sonegadores não é porque você errou uma guia entre quatro é porque você é sonegador então sempre o lado fraco de acordo com eles que é o físico e o contribuinte vai cobrar a conta de vocês então se o produto atrasar por conta de um fiscal que parou seu caminhão na barreira ele pode reclamar o PROCON vai comprar a briga como vocês estão bem acostumados e provavelmente o Ministério Público vai falar vocês não tratam bem o consumidor está aqui uma multinha de dois milhões de reais então a gente vê que esse impacto para a empresa é ruim só que para o consumidor ele também tem que comprar o nosso lado nessa porque desculpa Viviane eu estou evadindo o tempo aqui posso me abrir? então tá para o consumidor isso também é horrível porque se eu fecho um canal de venda para o Acre que já não deve ter tantos canais de venda assim o cara perde uma opção de compra e o lojista vai fazer o que quiser porque hoje eu posso comprar para a internet o cara da Magazine que comprava pela Magazine Luiza lá na Alagoas e teve o canal de venda fechado não compra mais na Magazine Luiza em Alagoas ou seja você perde opção de compra isso é horrível para o consumidor horrível para a economia local e para o fisco que perde arrecadação tem uma curva legal tem um economista chama Laffer ele fez uma curva que é arrecadação versus tributação a lógica é que se você aumenta a tributação você aumenta a arrecadação só que chega um momento insustentável e a curva começa a diminuir e aí você aumenta a arrecadação mas a tributação mas a arrecadação diminui por quê? eu não vou colocar meu dinheiro como empreendedor e como investidor não vou colocar meu dinheiro num negócio que vai me dar 25% de retorno que agora estão me derrubando para 22% para 16% para 6% sendo que eu posso colocar num título de dívida pública eu vim da 14% sem nenhum risco sem correr o risco sem precisar contratar gente sem ter dor de cabeça com o cliente com o fornecedor sem nenhum risco então você desestimula com o aumento da carga a atividade empresarial a atividade empreendedora e a partir do momento que você faz isso você perde a arrecadação e o governo se empobrece aí ele vai querer tributar mais ainda o consumo porque a gente precisa comprar a gente precisa de arroz e feijão então esse é o cenário esses são os impactos e as tendências para o futuro eu agradeço imensamente o convite foi um prazer falar para vocês a gente abre para dúvidas agora para trazer o almoço já que acho que com essas notícias todo mundo perdoa a fome né Vivi pessoal obrigado obrigada obrigada Felipe fica aqui embaixo vamos conversar um pouquinho aqui a gente tem um tempinho tem alguma pergunta aqui para o Felipe tem leva para ele por favor Felipe pode ser uma pergunta besta vamos adoro essa pergunta viu por favor digamos que em breve em alguns anos algum dos estados vamos dizer o estado de Minas resolva aumentar a líquida de ICMS ou tirar o subsídio para exportação entre os estados então por exemplo o que hoje cobraria 12% entre estados ele passe a cobrar o valor cheio de 18% quebraria essa legislação aí não? quebraria se você for pensar nesses termos mas é um pouco diferente essa regulamentação as alíquotas interestaduais não são os estados que definem quem define isso é o senado então o senado definiu aquela alíquota de 4% a de 12% e só e a de 7% então já fica complicado isso mas o que acontece é você reduzir sua alíquota interna então você pode colocar por exemplo produtos que a sua alíquota em vez de ser de 18% é de 12% a partir do momento que você faz isso a alíquota interestadual é de 12% aí você tem que recolher 12% e não há de FAO vamos dizer assim só que daí quem faz isso não arrecada porque imagina o seguinte eu tenho uma alíquota de Minas para São Paulo estou vendendo para São Paulo lá em São Paulo a alíquota é de 12% para algum produto e a alíquota interestadual é de 12% então na hora que eu pegar a alíquota interna fazer menos alíquota interestadual dá zero de diferencial de alíquota então acho que quem trabalha com isso está vendo na verdade um aumento das alíquotas Mato Grosso teve um dado legal essa semana que notificou 2 mil contribuintes pela falta de recolhimento de 1% do ICMS por quê? porque eles aumentaram a alíquota de 17% para 18% mas quem está na operação está preocupado com a operação não com alíquota do ICMS e aí o que aconteceu? não pagaram pagaram sobre 17% e tomaram notificação no começo só para dar uma elucidada aqui que até Vivi tinha falado tem aquele negócio de fiscalização orientadora eles falam assim nesses primeiros 6 meses a gente vai orientar e não vai multar ninguém tá bom durante os primeiros 6 meses mas não para as operações que ocorrem nesses primeiros 6 meses isso é importantíssimo porque em julho eles podem pegar suas operações de janeiro e tributar e você teve só 30 dias para resolver aliás na venda você já teve que recolher o tributo você teve poucas horas para definir quanto você recolher o físico ele tem 5 anos para decidir qual alíquota que você deveria ter pago em janeiro de 2016 isso então isso já é retroativo é o samba do crioulo doido sabe a arrogância técnica empoderada é um negócio louco então tem gente que está nos grupos escrevendo por exemplo eu não vou pagar eu não vou emitir nota eu vou só negar meu amigo você deixar de pagar 72 centavos para pagar 200 mil tem multa que é sobre o valor da operação então ele descarta que lá sua operação foi de 100 mil em vez de pegar o tributo que você deixou de recolher ele fala a multa é de 50% do valor da operação é mais que o tributo que o tributo seria 18 então isso já é uma questão de se pensar um pouco na estratégia quando eu disse isso nessa reunião lá do ministério da fazenda e um dos secretários que se posicionou de forma como o Felipe tão bem colocou e ele não quer te ouvir não quer diálogo sabe assim das coisas ele quer impor porque o que ele está dizendo é para você dizer amém e aí chegou um ponto que eu olhei para o Afife e falei Afife a gente está esquecendo de um negócio do código civil para quem é funcionário público o Afife falou para mim como assim a responsabilidade civil é intransferível e vale pelo mesmo tempo que ele tem o direito dos 5, 10 anos no caso a responsabilidade civil para trás então a gente pode questionar civilmente com o processo dentro das regras o José Bicalho da vida ó pela decisão que ele tomou que impacta milhares e milhões aí o Afife olhou e falou olha isso é interessante porque esse mesmo que estava dizendo que está cobrando da pequena empresa nesse período que ele precisa de uma arrecadação ampliada ele disse você está sabendo que a pequena empresa é inconstitucional precisaria seguir uma série de regras ele tem direito a um processo simplificado nós estamos cientes o Afife mas então vocês estão querendo guerra e eles disseram não a gente quer que as pessoas paguem calma amigo a gente pode perguntar entendeu pergunta besta a gente pode perguntar e aí ele disse não mas depois que passar porque vai cair essa cláusula 9 pode demorar um tempo vocês vão devolver para as pequenas empresas e a CNC levantou o braço e disse para as grandes também e aí ele olhou para o Afife e disse você esqueceu que a pequena empresa não tem direito a devolução do ICMS o Afife disse vai passar a ter por conta da responsabilidade civil se a pequena empresa não tem dinheiro para entrar com uma ação o Sebrae tem e aí a gente vai pessoa a pessoa mobilizar as pequenas empresas desse país como é que a gente faz isso por isso que ele foi lá para o portal e-commerce Brasil e diz olha pelos próximos quatro meses não deixe sair da sua rede social do seu LinkedIn do seu Facebook das pessoas que você tem contato da mídia nos próximos quatro meses esse assunto chamado convênio 93 a gente encerra esse primeiro momento tem pergunta para o Felipe antes me desculpe por favor Felipe ficou bem claro depois da sua apresentação que a emenda constitucional 87 complicou bastante e-commerce de produtos físicos com essa questão aí do ICMS eu queria saber com relação ao e-commerce de conteúdos digitais se você já sabe alguma coisa o e-commerce de serviços na verdade e-book é um conteúdo digital ah sim os e-books eles tem uma discussão a parte que são livros não são livros vale a imunidade constitucional não vale parece que se for só o e-book vale a imunidade constitucional você não tem uma tributação sobre isso se for não for o e-book se for por exemplo um kindle eles tem e esse kindle acessar a internet aí você tem uma questão que é o seguinte olha ele é dividido aí tem tributação em uma parte não tem ou tem sobre tudo o que é engraçado a gente fez até quando a gente estava nessa questão do kindle lá trabalhando foi o seguinte a gente ia no juiz porque eles não conhecem você pega um senhor de 70 anos vai falar de kindle pra ele e fala meu amigo isso é um tablet celular ele vai chamar de telefone ele vai chamar e aí você pega aquilo lá e dá na mão dele isso muda tudo na hora que você pega um produto de vocês que vocês acham e o advogado de vocês recomenda que não distribute fala pra ele assim faz o seguinte vai lá despachar com o juiz e leva o produto pra ele ver pro juiz ver porque na hora que você eu te falar o que é um os rebels e você não sabe o que é um os rebels você não vai você vai entender um conceito geral de rebels e vai tributar mas se você mostrar que isso não é nada tributável o juiz pode sim entender que não é tributável os ministros do STF quando no julgamento do kindle estavam com o kindle na mão e isso pesou muito a favor da empresa isso é fundamental que você mostre porque o juiz é uma pessoa também a gente vê o judiciário como uma instituição mas ele é uma pessoa se a gente conseguir levar pra ele ele muda de entendimento mas voltando um pouco pra sua pergunta se for uma mercadoria digital eles tendem a tributar tem uma velha briga do negócio do download versus físico suporte só pra dar uma rápida passagem nisso São Paulo soltou a gente estava em conversa com o secretário de São Paulo e eles soltaram um decreto falando assim olha software por download software por download não desculpa os softwares agora eles não vão ser o cálculo a base de cálculo não vai ser duas vezes o valor do suporte da mídia mas vai ser agora o valor da operação todo mundo se assustou porque eles falavam assim olha eu vendi o software num CD o valor da mídia do CD é 50 centavos eu pagava esse mês sobre um real isso é insignificante mas agora o meu software ele é de 200 300 3 mil reais agora eu vou ter que recolher sobre tudo e aí todo mundo se assustou falando já que não tem mais esse negócio do suporte da mídia e a secretaria da fazenda sempre falou é possível tributar um download por ICMS todo mundo levantou um alerta vermelho falou São Paulo vai tributar o download e se você procurar na mídia é ICMS sobre download São Paulo edita a regra sobre isso e aí num evento desses que a gente participa muito com o próprio secretário e com o subsecretário ele falou assim não é isso pessoal a gente quer tributar porque a gente está perdendo arrecadação a gente quer tributar Windows que você vende na prateleira total não é o software para o download e por quê? porque na lei não tem como você tributar na lei complementar o download porque ele fala estabelecimento de saída ele coloca um monte de coisa que remete ao físico impossível de se tributar contra a gente contribuinte tem um julgado do STF do ministro Gilmar Mendes que permitiu entre aspas a tributação de ICMS sobre download lá no Mato Grosso uma lei do Mato Grosso entraram com uma DIN contra essa lei e eles entraram com o pedido de eliminar para suspender a lei o ministro Gilmar Mendes entendeu que a eliminar ela não ela não seria suficiente e derrubou a eliminar ou seja permitiu que o Estado continuasse cobrando os ICMS sobre download mas foi uma questão processual o julgamento então tem que tomar cuidado com essa informação que chega para vocês ah tributa porque o STF falou que tributa era uma questão processual que nem esse caso aqui de eliminar que assim já demorou tanto tempo que não tem mais urgência então ele fala se não tem mais urgência não tem porque deliminar essa foi a linha de discussão e aí eles colocaram umas outras coisas ali antes que algum advogado me conteste que tem lá algumas questões de possibilidade de tributar bens e materiais mas seria software de prateleira pela internet é mais ou menos isso e contestável mais perguntas pessoal? mais perguntas? bom dia bom dia eu queria tirar uma dúvida talvez seja boba não sei mas por exemplo aquelas pessoas artesãos que compram disponibilizam seus produtos através do Elo 7 por exemplo ele tem a possibilidade de vender para qualquer lugar do Brasil ele também vai precisar ter esse tipo de preocupação porque ele não tem conhecimento é é o que a gente falava muito lá na câmara de é o vendedor de pão de mel eu faço um vou vender pão de mel eu coloco no Mercado Livre para vender eu tenho que me preocupar com isso? sim eu tive eu tive no Mercado Livre ontem e semana passada dando um treinamento para o pessoal da KPL e do Mercado Livre que é mais ou menos quem viu a minha apresentação no Mercado Livre teve bastante spoiler aqui que ia rolar hoje e foi exatamente nesse sentido olha se preocupem a gente tem sistema eles fizeram a parte deles aí não cabe a mim fazer venda de ninguém mas eles fizeram a parte deles e disponibilizaram esse treinamento para que eles exatamente tomem conhecimento desses fatos e vai sim ser impactado e aí quebra as baianas que vão vender rendinha para São Paulo não vão conseguir olhar a legislação de São Paulo essa foi uma pergunta que eu fiz para o secretário nessa reunião do Ministério da Fazenda do Rio Grande do Norte aliás do Ceará desculpa lá eles tem mulheres que fazem renda e fazem rede por exemplo vou usar a rede e aí a rede a FENACOM falou olha só para você ter uma ideia esse grupo aqui de produtos quando ele sai por exemplo do Ceará vamos supor que essa pequena empresa que produz rede e vende não só no mercado livre ou pode ter uma lojinha ele apresentou inclusive nessa reunião com a FIF era um acréscimo de 10.25% mês de custo para essa empresa nesse processo onde ele tem um contador que atende não só ele mas umas 400 empresas naquela cidade no mínimo e que ele tem que fazer isso sozinho e dominar a legislação tributária fiscal de 27 unidades dessa federação isso é irresponsável essa foi a expressão que o Afif usou e medieval ele bateu bem assim com relação a isso por conta desse volume por isso que a FENACOM ficou brava também junto com o SEBRAE de dizer olha tem que derrubar essa cláusula 9 porque senão a gente vai ter uma extinção de pequenas empresas no varejo online essa é a expressão pergunta Viviane você até citou no Facebook que teve uma empresa em Santa Catarina que parece que já ganhou uma ação não é uma loja online é aquela ele do Paraná não tem nada a ver com o convênio tem e não tem com o convênio 93 mas é uma ação que ela tinha entrado antes por referência ao percentual de importação do produto que estava sendo cobrado mas como tem a ver com essa bitributação do ICMS que é o que foi julgado é uma possibilidade de referência que o judiciário tem para poder analisar essa coisa que está acontecendo com o convênio 93 então foi por isso lá que a gente colocou não é uma jurisprudência não é isso mas é uma inspiração eu vi essa notícia também na hora que eu vi eu falei nossa alguém ganhou mas aí eu vi que era essa questão da importação de antecipar a tributação do que tem com relação ao Paraná então é só um jeito de como é que está sendo considerado um cenário legal é que a Carmen Lúcia que vai julgar essa DI que está lá no Supremo que é da Associação Brasileira de Medicamentos não é isso Felipe? Abridi Max é um negócio assim eu sou ruim de sigla pessoal me desculpa mas é a Carmen Lúcia a Carmen Lúcia foi uma das ministras que quando foi julgar o protocolo 21 ela foi uma das que ajudou a derrubar o protocolo 21 então portanto por gentileza se vocês tiverem nas lojinhas de vocês um pedido para uma Carmen Lúcia para poder entregar em Brasília alguém por favor dá o frete manda flor manda chocolate manda coisa boa entendeu? mas chega esse negócio no prazo do que a gente tem lá a gente precisa impressionar com a qualidade do que a gente produz e gera de economia para esse país para a Carmen Lúcia obrigada Felipe vamos ao almoço às duas horas eu espero vocês aqui para a gente falar as coisas agradeço